E hoje, aqui no nosso bate-papo, eu vou falar sobre a lucratividade do pudim. Esse é um assunto muito recorrente nas caixinhas de perguntas que eu faço lá no meu Instagram. O pudim dá ou não dá dinheiro? Oi, gente! Eu sou a Priscila Marçal e esse é mais um vídeo aqui do canal Pudim Perfeito. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar aqui o link, tá? Aqui na descrição, pra gente se falar por lá também, tá bom? Então, eu já vou começar o vídeo te contando que sim, gente, o pudim dá muito lucro. E como qualquer outro negócio da confeitaria, a gente precisa do quê? Se planejar. Se não, você vai fazer o quê? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca vai ver dinheiro sobrando no final do mês, não é mesmo? Então, vai deixando aqui o seu like, que hoje eu vou explicar o que você precisa fazer pra ganhar dinheiro fazendo pudim. E não deixe de assistir o vídeo até o final, pra não perder nenhuma informação importante que eu tô te dando aqui de bandeja. É só tocar nesse joinha aqui de baixo, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é quais serão os seus custos. Se você não sabe quanto que você gasta, você também não vai saber quanto que você ganha. Você vai entender agora com esse exemplo aqui que eu vou te dar. Se você vende 10 pudins por 60 reais no final de semana, você tem o quê? 600 reais, não é mesmo? Mas se você não sabe quanto que você gastou pra fazer esses pudins, como que você vai saber qual foi o seu lucro? Aí tem uma continha assim bem básica que é lucro é igual ao seu faturamento, que é o dinheiro que você ganhou das vendas menos o seu custo. Então, o lucro é igual ao faturamento menos os custos. Então, voltando no meu exemplo. Se você ganhou 600 reais, mas gastou 200 pra fazer os seus pudins, seu lucro é de 400 reais. Então, por isso é tão importante saber o quanto a gente gastou, entendeu? Nos seus custos, você precisa considerar o quê? O gasto com os ingredientes, as formas, né? Caso você use a de polipropilena, aquela transparente que fica com o cliente, sabe? Se você não sabe, eu tenho um vídeo aqui explicando tudinho sobre essas formas. Eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo, tá bom? Gasto com embalagem, gás, energia elétrica e por aí vai, né? Então, essa organização financeira é muito importante pra você saber quanto realmente você está ganhando com as vendas e também te orienta na precificação. Por isso, eu tenho um módulo exclusivo sobre isso no curso do Pudim Perfeito, incluindo as planilhas prontas, onde o aluno só preenche certinho e já tem todas as contas prontas. Então, eu vou deixar o link do curso na descrição, tá bom? Porque se você ainda não domina essa parte, colocar preço no pudim ou fazer as contas de custos e ganhos, eu recomendo que você estude bem certinho isso pra não acabar trabalhando de graça, tá bom? Então, eu vou deixar o link do curso na descrição também. Então, saber precificar certinho o pudim ajuda muito, mas não garante muito lucro. Sabe o que garante um bom lucro? Vender, gente. E pudim vende demais da conta. Eu nem preciso te falar que pudim é a sobremesa preferida dos brasileiros, porque todo mundo sabe disso. Não tem segredo nenhum. O grande segredo é saber quais são as oportunidades de venda do pudim, porque são muitas. Como pudim a gente come a qualquer hora, então dá pra você vender o quê? Todo santo dia. Não tem erro. Então, para as primeiras vendas, dá pra você começar fazendo pra festa de família, pra festa de amigos, e a partir daí você vai fazendo a sua clientela. Mas assim, na minha opinião, o melhor lugar que você tem pra vender pudim é no Instagram. Ali, as vendas podem explodir, sabe? Pra mim, foi o que mais deu certo, foi vender no Instagram. Eu tenho até um vídeo explicando como você vender muito no Instagram, e eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês. Meu perfil do Instagram também está aí. Passa lá pra você ver um pouquinho como que eu faço e, se quiser, tirar uma inspiração de lá. Eu mesma comecei a vender e a construir a minha clientela lá pelo Instagram. Então, sempre foi, assim, a minha plataforma principal de mostrar os meus pudins e de pegar encomendas também. O Instagram, ele é uma rede social muito visual, que o povo ama ver fotos e vídeos. Então, isso combina muito com o pudim, porque o pudim, ele é bonito demais, né? Então, vê uma foto lá no Instagram de um pudim bem perfeito mesmo, com calda bem brilhosa, com aquela calda bem bonita, lisa por dentro, lisa por fora, deixa todo mundo babando ali na tela do celular. Não tem como. Bom, então você já pensou em ter um perfil no Instagram ou já está por lá? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, gente, a gente já podia encerrar, né, esse vídeo por aqui mesmo, porque você está sabendo que sim, gente, o pudim é o melhor doce pra trabalhar e vender demais. Mas, eu preciso te contar um outro ponto que faz muita diferença no nosso lucro das vendas do pudim. Organização. Às vezes a gente não dá muita atenção pra organização do nosso negócio, mas esse ponto faz, assim, muita diferença na lucratividade também. Então, pensa aqui comigo. Você sabe quantos pudins você consegue produzir e entregar por dia no seu momento atual? Por exemplo, você já sabe o quanto de ingrediente que precisa ter? Quantos pudins você consegue assar no seu forno? Então, são esses detalhes que te fazem economizar tempo e dinheiro. Você já sabe o quanto de calda você pode deixar pronta pra sua produção da semana? Sem desperdiçar e economizar o seu tempo de trabalho? Então, já pensou toda hora ter que sair correndo de casa pra poder comprar ingrediente que, com pressa, você vai pagar mais caro, né, porque não se programou pra aquela encomenda? Um outro exemplo. Você já fez estoque com aquele leite condensado em promoção? Já pensou também em separar um dia pra compras e outro pra entregas? Isso também me ajuda muito, porque, assim, eu não paro minha produção nos outros dias, entendeu? Eu já deixo tudo planejado, as compras feitas, tudo muito organizado. Então, por aí vai. Organização é tudo. Se organizar, com certeza, vai te ajudar a lucrar mais vendendo pudim. Então, pensa nisso, principalmente, pra levar seu trabalho mais a sério e ganhar ainda mais dinheiro. Sem contar que seu cliente vê isso também, tá bom? E, assim, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar muito mais valor. Porque ele vai entender que o seu negócio não é uma bagunça e vai confiar muito mais. E o que acontece quando um cliente confia? Ele se fideliza e você começa a construir sua base de clientes. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo. E você que ficou comigo aqui até agora, me deu aquela moral de ganhar o seu likezinho, né? Se não curtiu o vídeo, curte que ainda dá tempo. Ah, e se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguma outra pessoa, já encaminha pra ela. Principalmente se for uma pessoa que vai te incentivar no seu negócio. Porque eu sei que, às vezes, a gente fica com medo, né, de começar. Ou, às vezes, a gente quer até desistir. Mas acredite nos seus sonhos. O sucesso é só pra quem persiste, tá? E não se esqueça, se der medo, vai com medo mesmo. Ah, eu vou deixar um último recado. Se você quer empreender vendendo pudim, pra fazer os seus próprios horários e ter o seu dinheiro. Trabalhar de casa e essas coisas que só quem tem um negócio próprio pode ter. Não deixe de conferir o meu curso de especialista de pudim. Lá eu passo todas as minhas receitas exclusivas que mais fazem sucesso no meu negócio. Eu explico todas as minhas técnicas e conto os meus segredinhos. Ensino também sobre precificação e como gerenciar os seus custos. Ah, e pra quem é meu aluno, tem também o Clube do Pudim Perfeito. Que é onde a gente se motiva, dá força um pro outro, troca experiências e dicas. Esse clube, gente, não tem preço. É precioso demais. Curtiu, então? Se inscreveu no meu canal, compartilhou. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.